Ontem Portugal-França. Foi bonito! Foi! Só faltava ganhar, cara! Ai meu Deus! A França é champion do mundo, champion de renda e tu que ela quase que... ui que ela nem viu a bola! Ela nem viu a bola! Aquele Mbappé cabeça de nós, torto ninja do caralho, parece que tem duas motas em cada pé, que corre mais pressa que o xanbolte. Ah pá, tu pensas que, o que é? A França, Portugal, às vezes a Portugal chega de verda de cacaueta, que é manteiga, tu passas aqui o loucinho, tu és, tu olha, Rubem, Deus e Pepe estão de ó, petit! Ah petit! Tu ainda andavas a amizade nas cuecas, ou estávamos nos tomates do teu pai, que nós já jogávamos futebol! Ah? Não, meu Deus, Portugal, Jesus, vamos ser champion outra vez! Temos uma equipa, meu Deus, delusiel, oh my God! Ah? Jesus Cristo, estás no chão? Que equipa de choque! Adoro, adoro aquela equipa! A França nem me viu a bola, pá! Jesus! Ah? Ale, viva Portugal! Estou contente!